E agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do Estado para amanhã. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas faz viagem ao interior do Estado. Berg da UGT, candidato do PSOL, segue em viagem a Santa Isabel do Rio Negro. Davi Almeida da coligação Renova Amazonas não divulgou a agenda até o fechamento desta edição. A candidata Lúcia Antony da coligação O Povo Feliz de Novo não cumprirá a agenda de campanha. Omar Aziz da coligação Amazonas com Segurança não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral do PSTU também não divulgou a agenda. Wilson Lima da coligação Transformação por o Novo Amazonas faz caminhada no município de Rio Preto da EFA pela manhã. E a Justiça Eleitoral lançou uma campanha para estimular o eleitor a votar. Nos últimos pleitos, o número de abstenções e de votos nulos e brancos cresceu bastante em todo o país. E por isso, a ideia é fazer com que a população conheça as consequências e saiba como essas três opções influenciam diretamente no resultado de uma eleição. O voto, aquele ato de escolher um representante nas urnas, é a única maneira que o cidadão tem de interferir diretamente nas decisões políticas do país. Mas existem muitas dúvidas em torno dos tipos de votos. Conversamos com algumas pessoas na zona centro-sul para saber se o eleitor entende o que é o voto branco e o nulo. O senhor sabe qual é a função do voto nulo? Não. Você sabe me dizer qual é a função do voto em branco? Não sei. Esses votos confundem as pessoas, mas tem gente que, mesmo sem entender, sabe que não pode se abster de escolher um candidato. É importante escolher e pesquisar muito bem antes de escolher. Muitas notícias na internet ou até em redes sociais afirmam que se a soma das abstenções dos votos brancos e nulos for maior do que 50% do eleitorado, a eleição vai ser cancelada. Isso é uma mentira. Na prática, quem falta à eleição, quem anula o voto, quem escolhe o branco, apenas deixa de exercer o direito que tem de escolher os representantes que vão tomar as decisões políticas e que vão administrar o dinheiro que o cidadão paga com os impostos. Para tentar mudar isso e estimular o eleitor a comparecer às urnas, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha no dia 1º de setembro. A ideia é aumentar o número de votos válidos e reduzir a abstenção, que é quando o eleitor falta à votação sem motivo justificado. Então a Justiça Eleitoral quer que os eleitores participem, porque é dinheiro investido, pessoas deslocadas, então ela quer. Eu não sei se o eleitor está com vontade de dançar essa música. Os números da eleição suplementar do Amazonas no ano passado são uma amostra do desinteresse do eleitor. Foram mais de 70 mil votos brancos, 342 mil nulos e mais de 603 mil eleitores simplesmente deixaram de votar. A soma desses votos passou de um milhão e o governador foi eleito com pouco mais de 782 mil votos válidos. O cientista político explica, votar branco ou nulo não faz diferença nenhuma na eleição. O voto branco, por exemplo, deixou de contar como válido há mais de 20 anos. E o nulo também não interfere em nada na contagem final. O voto em branco, doutrinariamente, é o não estou nem aí, eu não quero saber. As abstenções são ainda menos eficazes. Até sinalizam que o candidato eleito tem menos representatividade, mas não interferem no processo. A população cansada da nossa democracia representativa, uma série de escândalos aí, de questão ética. E o que se tem visto é que cada vez mais, menos eleitores vão às urnas. Para o eleitor, fico alerta. Para não jogar o voto fora, melhor mesmo é pensar muito e escolher um candidato que possa fazer diferença para a sociedade. Quem vai e vota vai eleger alguém. Então, o país vai ser governado de qualquer forma. Vai ter um governador, um presidente, senadores, deputados federais e estaduais. E quem escolhe essas pessoas são aqueles que dão os votos válidos. E se for para votar, que seja com consciência. O Acrítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, logo depois do Cidade Alerta, Manaus. Fique agora com a estreia do The Box, o reality de culinária da TV Acrítica. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.